Acontece nessa terça-feira, a partir de uma da tarde, no Supremo Tribunal Federal, a audiência com o ex-sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa, que é réu confesso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime que aconteceu no Rio de Janeiro em março de 2018. Essa é a primeira vez que o ex-militar será ouvido oficialmente, desde que entregou os mandantes do crime em acordo de delação premiada. Essa audiência com Lessa deve ser acompanhada pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa, todos eles apontados pelo SPM, como as pessoas que o contactaram para que Marielle fosse morta. A expectativa é que Rony Lessa reafirme os pontos já tratados por ele na delação premiada. O caso segue no STF e atualmente está na fase de audiências de instrução que precede o júri popular e também a sentença. Até o momento, já prestaram depoimentos três policiais federais, o miliciano Orlando Curicica e também o secretário municipal de ordem pública do Rio de Janeiro, o delegado Breno Carnevale. De Brasília, Pedro Nascimento.